Eu vou fazer essa prova, se eu fizer bem, que eu tô pensando aqui na minha cabeça, em volta de 18 horas essa prova. A última prova de 100km que eu fiz, eu fiz em 8 horas e meia. Já tem um gap, né? Uma diferença bem grande aí de tempo. Vai ser a prova mais longa que eu já fiz da minha vida. E se eu tô preparado como nunca? Não, não tô. Não tô. Eu tô em reconstrução. Mas eu tô pronto pra fazer essa prova, tô pronto pra curtir esse desafio, pra percorrer esses 100km. Aquele abraço. Vocês não tão aqui, mas você tá aqui. Tá tudo aqui. Minha natureza, minha filha, minha mãe, irmão, família. Tá todo mundo aqui comigo. Coração, cabeça, galera que me segue, galera que deseja boa sorte, manda aquela energia boa. Só agradece. Agradece. Muito obrigado, meu pai. Não me permitir estar aqui hoje, vivendo. Valeu. É, o negócio tá pegado aqui. Carinho, meu motor. Ei, moço. Ei, moço. Dá uma carona aí. Então, pra lá? É, tô indo. Partiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, rapaziada, chegamos aqui na pousadinha Cantinho do chão, cantinho do céu, pousada Como vocês podem ver, chuva, que alegria Recordação da Indômiti, lá em São Bento Meu Deus do céu, vamos nessa Lugar lindo, vamos aproveitar do jeito que dá Simbora, retirada de kit Vamos, bora, vem comigo aqui pra conhecer o Cafof O ramo que a gente tá preparando, paçoquinha que não pode faltar, né Dois sacos de pão integral pra encher a barriga Miojo, Paulinho, Paulo Mendes vai à loucura com miojo E claro, macarrãozinho tradicional que o Renan falou que vai fazer Vamos nessa Descer lá pra retirada do kit É, se você não sabe, meu nome também é Maranhão Andrei Rascaro, Buquerque e Maranhão Vamos nessa, vamos ver o que tem pra pegar agora Olá pessoal, então, estamos aqui em Visconde de Mauá É, Tutã 100km Bom, onde é que veio a ideia de querer correr essa prova Bom, essa prova me fisgou na internet Eu tava lá olhando, vendo já os trails Eu tava com vontade de botar o pé na trilha E essa prova me chamou a atenção, principalmente pelo desafio De serem 100km em trilha, né Eu queria saber, perceber meu corpo, saber como é que era esse negócio de 100km de trilha E ainda mais aqui nessa mata fantástica Dá uma olhada aqui no ambiente Fora esse chalézinho aqui Que a gente tá fantástico Aqui é uma mata, cara Aqui é onde a galera Esquece da vida Foge de tudo Pra se reencontrar com a natureza E era mais ou menos isso Que eu buscava Pra mim Nessa prova Nessa experiência de 100km Em trilha Aqui nas mantiqueiras Passando por as agulhas negras Que é fantástico Eu já sabia Que ia ser muito diferente correr 100km No asfalto Correr 100km na trilha Pra você ter uma noção Eu vou fazer essa prova Se eu fizer bem Que eu tô pensando aqui na minha cabeça Em volta de 18 horas Essa prova A última prova de 100km Que eu fiz Eu fiz em 8 horas e meia Já tem um gap Uma diferença bem grande De tempo Vai ser a prova mais longa Que eu já fiz Da minha vida E se eu tô preparado Como nunca Não, não tô Não tô Eu tô em reconstrução Mas eu tô pronto Pra fazer essa prova Eu tô pronto Pra curtir esse desafio Pra percorrer esses 100km A pegada é outra Se fosse 100km de asfalto Ia doer muito mais A pancada Eu ia caminhar menos A exigência muscular Aqui é outra Então a gente acaba Trabalhando com a frequência cardíaca Um pouco mais baixa Exige um pouco mais A minha musculatura Isso eu consegui trabalhar bem Pra esse período agora Eu tô me sentindo forte Tô com as pernas fortes Eu posso montar rápido Mas eu tô me sentindo forte Pra fazer essa prova E isso eu tô seguro Pra curtir O que vai ser o dia de amanhã Não sei se você viu Os videozinhos aí Da gente chegando Tava aquele clima Chuva Pois é Dá uma olhada mais uma vez Pra ver como é que tá esse céu Por um lado tá azul Abrindo Por outro Já tá tudo fechado No próprio congresso técnico Eu acabei de sair Ele falou que a gente pode esperar Tudo na montanha Pode acontecer de tudo Então a preparação é outra Levar na mochila Mais coisa Pra não passar sufoco Porque A variação térmica Aqui é muito grande A gente pode largar aqui A gente vai largar lá Lá embaixo 400 metros Do nível do mar Depois a gente vai subir A 2500 Então só nessa variação Além da exigência Do oxigênio Das pernas Pra subir isso tudo A temperatura Oscila bastante Então é uma outra Densidade de prova Pelo fato De eu ter que controlar Como é que tá a temperatura Do meu corpo Tira a roupa Põe casaco Tira casaco Põe casaco Tira casaco Mais ou menos isso E controlando isso E em cada ponto de apoio Na prova E vai ser uma aventura Muito maneira E ó O que que eu tenho aqui Plaquinha É quase meu espírito De vida agora E vamos comigo Amanhã Sem nem se eu vou conseguir Dormir hoje Porque 4 horas da manhã Larga Eu tenho que sair daqui Da casinha Por volta lá Das 2 e meia Da manhã Pra encontrar o pessoal Lá embaixo As 3 Pra ir até a largada Que fica uns 45 minutos Daqui Será que eu vou perder A largada? Sem chance Nunca perdi uma largada Vamos nessa Ainda tenho que arrumar Minhas coisas Eu tô cansado Viajando De Brasília Comecei a viajar 6 horas da manhã Quer dizer Levantei as 3 Pra pegar o voo 6 Vai ser pesado Vai ser divertido Vamos nessa Vem comigo Vamos ver como é que vai ser Essa aqui é a camisa Que a gente fez Exclusivamente Para essa prova A nossa camisa Demo do CP Trail E aí? Ficou bonito? Nosso artista A escolha da blusa Você pode ver Que eu escolhi Uma blusa De manga comprida Pra justamente Não ter que me preocupar Se sair o sol Com a questão Do sol batendo Não vai ter Protetor solar Pra eu ficar me aguentando O tempo inteiro Então a blusa Já ajuda nesse sentido Outra questão Também da manga comprida É o fato Dela Mato tudo Que for bater no meu braço Eu fico mais protegido Também Dessas coisas De urticaria De coisa que possa me cortar Então acaba que me protege Por que eu escolhi branco? É porque eu só tinha branco ou preto Aí a gente pensa No problema Do calor De esquentar mais Aí o branco É mais aconselhável Pra você ter Uma menor retenção De calor E aí? Foi essa que foi a cor E aí? Curtiu? A bermuda Que eu estou escolhendo É a mesma bermuda Que eu fiz lá Em São Bento Que é uma bermuda Antiga Minha de triatlon Que eu gosto muito dela É uma bermuda Muito confortável Então por isso Que ela está indo De novo comigo Comprei outra Dessa daqui Só que ainda não chegou Marcão lá na Espanha Que vai trazer pra mim Escolhi correr Com um par de meia Também Que é o melhor par de meia Que eu conheço É uma meia gringa Só que ela Eu estou levando Pra fazer A saída E devo trocar Lá no quilômetro 74 Que é onde está O meu drop bag Que eu deixei Outro tênis E outra blusa Também Outra segunda pele Pra eu trocar Essa blusa aqui Pela outra Pra pegar uma blusa seca Na hora pra fazer A substituição Que vai estar molhada Tudo Eu chego lá Troco a blusa Botar uma blusa mais quentinha Por falar em blusa quentinha Levando a blusa Do Corrida Perfeita Que é uma blusa térmica Ela é mais Esquenta mais Essa aqui vai comigo Na mochila o tempo todo Vai ser um pesinho a mais Vai Mas é uma segurança Que eu tenho De que eu não vou passar frio Passar frio também Aqui dentro da mochila Eu estou levando aqui Já está aqui dentro Eu já mostrei pra vocês Quando eu estava lá em casa Arrumando as paradas Que é meu casaco É meu anorak Ele fica aqui dentro Pra ficar mais fácil De ajustar E tira ele de dentro Do bolso É um casaco impermeável Que eu devo Provavelmente Largar com ele Por conta da temperatura Ele e o Minha blusa do CP Que eu já vou com ele Aí esquentou Tira ele Dobra Guarda na mochila De novo Mochila de hidratação Aproveitar aqui Minha mochilinha Aqui tem um kit De primeiros socorros Aqui dentro Já separou Matadura Outras coisas mais Preciso levar No em cima Descido Né E também O cobertor Kit de primeiros socorros Que ainda tem aqui O sal E o alegra E também tem o advil Aqui pra qualquer problema O ibuprofeno Que eu pretendo não usar Tudo guardado aqui Vem na mochila E a mochila em si O que que ela tem a mais? Ela tem as minhas Duas garrafinhas Que eu vou levar Como são 30km No começo E o firma tá mais frio Tem um PC no 10 E outro O próximo é no 30 São 20km De subida mesmo Vai tá no começo E eu devo encher A garrafa Encher minhas costas Só lá no PC do 30 Lá no final Então eu vou com o saco vazio Vou com a Com minhas garrafinhas cheias Que aí eu vou tomando Chega no 10 ali Eu tenho 20km Mais ou menos Pra subir Que é mais um litro Pra subir E já vou com a barriga cheia Por assim dizer Eu espero que Que eu consiga chegar lá Sem muita sede A ideia é essa Acho que não vai ter problema Porque ainda vai tá de noite Esse primeiro Não vai tá muito quente E a minha velocidade Vai tá baixa Que eu não vou puxar muito No começo Eu vou mais devagarzinho Uma subida Muito perene Eu tô calculando Esse primeiro 30km Em 5 horas e meia Então Vai dar tempo Ah, vai faltar água Eu espero que não Tá bom Eu acho que vai dar certo Aqui dentro também tem A minha headlamp Que eu vou pra largada Com ela E tem as reservas Opa, não tá nesse bolso A parada tem muito bolso aqui Tá aqui pronto Aqui tem a headlamp De 400 lumens Que é a que eu vou pra Que eu vou Largar Ah, moleque Tava desencaixadinho Pronto Que aí tem as luminosidades Beleza E tem também A reserva Que tá aqui dentro Eu não vou tirar daqui não Que é outra Essa daqui eu vou levar Comigo Pra qualquer problema Bateria também reserva Que aí entra pra aquela ali E pide a reserva pra isso É peso? É, é peso Mas eu não tô pensando Muito em estar leve Eu tô pensando em estar seguro Nesses meus primeiros 100km Seria uma imprudência minha Eu pensar muito mais em peso Eu já tô De certa forma Sendo imprudente Não levar menos água Talvez eu mude de ideia Daqui pra largada Vá tudo pesado logo Não sei Vamos ver Mas eu acho que Que vai dar Tá tranquilo Ou tá bem hidratado Ainda vai estar no começo da prova A hidratação vai dar certo Tá aqui tudo Pincinha pra tirar qualquer coisa Os meus bastões Pra me ajudar a subir Pra me ajudar a subir Ah, isso aqui me ajudou bastante Lá em São Bento Deu até câimbra De tanta força Que eu tava fazendo No príncipe Pra me ajudar A me sustentar O porta-número Cheguei que eu ainda não peguei O porta-número O número Andrei Maranhão É Eu sou Andrei Maranhão Também Não sou só Andrei Eu acho que era não Meu pai ficava puto com isso Maranhão, meu irmão Cadê o Maranhão? Calma, pai Tem que machucar também Olha o pulseirinha do ônibus O número Vou levar o número aqui Eles falam pra botar no peito O número Mas eu vou colocar Vai ficar na cintura mesmo Isso aqui é mais que ponto de controle Pra ter um ponto de visão Lá na No 50K O meu número ficou todo destruído Mal dava pra ver ele direito Porque ele tava na minha barriga Tava roçando na Tava roçando na Na mochila, né? Aí o bichinho Aí aqui eu já regulo ele Se eu botar do lado certo Mas a ideia é essa Regulo ele Vai aqui na cintura Dá pra ver Fica bem Esquema muito utilizado no triatlon A corrida de rua acabou indo Isso aqui Era pra eu grudar nas minhas coisinhas Acho que eu vou grudar lá em casa depois Eu saí distribuindo esses adesivos O boneco Eu vou fazer a prova O bonezinho que eu ganhei lá na Conrad Em 2019 Ele é refletivo aqui Por isso que eu tô levando ele comigo Eu já mostrei isso também Na minha casa Os meus jazinhos Tá na mochila Cadê o jazinho? Pronto Eita Tá aí Tá pujinho Jazinho jazinho Vão ser Aqui tem 20 De tantos jazinhos aí Que eu tenho que levar comigo Eu deixei 10 no primeiro drop bag 10 É Foram 10 que eu deixei lá no primeiro drop bag Pra também ter que carregar 10 Pra eu saber que não é pra mais Isso tudo lá Eu penso agora Que eu poderia até deixar Mais uns 5 No drop bag De 54 km Eu pegava lá Não precisava ficar carregando Esse peso todo comigo Não foi uma parada muito inteligente Talvez a foita Foi um negócio que eu fiz lá em cima da hora Então eu poderia ter dividido melhor Isso aí no drop bag Pra eu pegar isso aí Mais à frente Ao invés de levar esse peso todo comigo Né Porque peso faz diferença na montanha Cara E quanto a isso aqui Bom Isso aqui é o que tem pra prova Essa bagunça Ah, meu tênis O pisante Não foi o tênis que eu fiz lá em São Beto É um tênis novo Que eu gostei Que eu busquei Pra evitar o problema Que eu tive lá em São Beto Que foi da minha Meu solado Saí na descida E o negócio acabou incomodando Acho que com o meu pé pra danar Mas Aquele que eu usei lá Tá no drop bag De 74 Porque qualquer problema Com esse tênis também Lá no drop bag Eu troco de roupa Faço tudo Vou deixar o tênis lá O outro tênis tá lá Pra qualquer problema Trocar a meia Troca o tênis Troca a blusa E vai aí 100% novo Pra fechar ali Com esses 25 km Que faltam Porra 25 km Depois de 74 É bom dar uma zerada No drop bag Também eu já deixei BCA No segundo Porque tem uns BCA Um blend BCA Que eu tomo lá Também com cafeína Sal Um shotzinho Que eu deixei Nas minhas garrafas Na garrafa de plástico Só pra tacar uma água Sacode e toma E ir embora E também Mais um No último Se eu achar Que é a necessidade Como é que eu vou estar Chegando lá no final Pra tomar mais um shot Um shot desses aí Beleza? Então é isso Vou organizar Essa bagunça E buscar Dormir logo Porque são 5h43 Como eu falei No vídeo anterior Ali Cara A gente tem que sair daqui 2h30 da manhã Organizando as paradas Aqui Mochilinha Olha o que temos aqui Agora já Minha botinha De esparadrapo Vamos ver se isso aqui Vai me ajudar A dar uma estabilização Melhor No meu turnozelo Pra encarar Essa aventura Tomara que Dê tudo certo Que o pé não vire Que ele já esteja Mais forte Mais estabilizado Vai dar tudo certo Fazer filhinha E vamos nessa Um abraço Isso aí galera Começamos aqui A prova agora Acabei de passar Ali no porto Um pouco mais De 50 metros São 4 horas da manhã Começa nesse pequeno Trecho de asfalto Vamos subir um monte São 30 km de subida No começo Depois é que o bicho Pega de verdade Quando amanhecer Que começa a corrida mesmo Agora É suave Encaixando tudo Sem queimar Que o dia vai ser longo Vamos curtindo Concentrando Escutando Agradecendo a Deus A oportunidade de estar aqui De ter perna Poder viver isso Vai ser um dia Inteiro Em movimento Vai ser um dia Vambora Coisa linda Pode chegar Bora Ajustando a temperatura do corpo Temos aqui 11 minutos de prova O corpo já aqueceu bem Tira o casaco Não é pra suar Não é pra passar calor Depois bota o casaco Depois bota o casaco de novo Pior coisa que eu posso fazer É ficar suado Com o corpo molhado Já agora Daqui a pouco vai esfriar de verdade Vamos nessa 23 minutos de prova Tem uns 3 quilômetros E pouquinho Não é muito inteligente Forçar uma corrida Agora Ainda tem muito pra subir Então é respirando Indo leve Corre Devagar E vamos subindo Vou nessa 40 minutos de prova Começa a estratégia Do caminho a 1 Corre 5 Tá tranquilo Tá suado É porque é longe É uma boa estratégia mental Eu só não entendo uma coisa Por que o pessoal Não faz a tangente Bora 7 quilômetros E pouquinho de prova Gostei a subida aqui Subi isso aí Até o final agora Acabou o asfalto Concentrar Usar o bastão Quando necessário Com a inclinação De uma apertada aqui Que vai apertar Vamos nessa Ritmo Corre Caminha Corre Caminha Agora começou a trilha Depois do PC Hey ho Let's go Olha que beleza A gente traz o bastão Pra Facilitar a vida Na subida E tudo mais Aí você puxa o bastão Aí você puxa o bastão E ele não abre Não solta Tá travado Tá sujo Preso Fiz uma força danada aqui Carregar esse negócio a toro agora Tentei puxar de qualquer jeito Não dá nada não Não dá nada não Vambora Aí gente 1h40 de prova Começando a nascer o dia Coisa linda hein Amanhã ser o dia fazendo isso Correndo no meio do mato Só agradece Só agradece Vambora Ainda faltam 11km pra terminar essa subida 11.3 925 metros pra cima Vamos Bom dia Agora Agora O sol já tá vindo lá Temos Caraca Olha aí Falta só 81km 44 440 metros Tá tranquilo Controlado Seguimos subindo E o relógio Me falando que eu tô no caminho errado Curtei aqui o mapinha O cinza que já foi O azul que falta Vambora Tá tranquilo Tá muito gostosa essa trilha Fantástico O começo né É sempre assim Uma delícia Então vamos curtindo Porque daqui a pouco fica difícil Vamos nessa Faltam uns 6km E 600 Olha que dia lindo É A mata tampou Mas tá linda ali Eu prometo É Faltam 511 Pra chegar lá no alto 511 metros É o ponto de hidratação É o primeiro drop bag Eu acho que Daqui uma horinha Eu tô lá Então vamos nessa E aí pessoal Tô vendo aí Como já mudou o clima O ambiente Já subimos um tanto Tô quase no pico É Tem que mudar o relógio Que não vou mudar agora não Se curte a paisagem Olha o barulho da cachorra Isso aqui é maravilhoso E vamos seguindo Subindo Brincando de rastrear aqui Vendo quem tá na minha frente Só vai distrair a mente E assim vamos seguindo E curtindo E sobe Malandro Isso aqui é maravilhoso Olha Esse caminhozinho Pô A cabeça vai longe Né cara 2 horas e 48 De prova Faltam mais 3 e 800 Pra atingir o pico Ainda estamos subindo Faltam mais 255 metros Olha como que mudou Estamos dentro da nuvem E aqui embaixo Tem uma cachorra Escuta Falando Isso aqui é maravilhoso Vamos nessa Seguimos Fantástico E aí O que você acha? Em bagagem Pressless Não tem preço Porra Muito obrigado Valeu Obrigado Ainda faltam Opa Olha ali Ainda faltam 2 quilômetros Pra chegar lá 127 metros Que é um trecho Muito Complicado Pra correr Então Caminha Aqui ó Pra dar um trotezinho A gente vai Daqui a pouco Fecha Tem muita pedra Tá escorregadio E o padaná A gente desacelera No meio do mato O balizão Aqui à direita Vamos ver se vocês conseguem enxergar É Aqui mereceu uma paradinha Curtir Só vamos Só agradece Coisa linda Falta 1,65 Pra atingir o pico Mais 100 metros Pra cima Seguimos Coisa linda Cachorro Que lindo Vão É mais ou menos por aqui que termino de subir Obrigado Porra Foda Deu nem 30 quilômetros Eu não paro de tirar essa câmera Pra mostrar isso Caralho Mas é pra ficar pra eternidade Vamos Contempla Até aquela curva ali Vamos ver o que tem ali Sobe né Fih Casinha aí Quem quiser tirar um cochilo no meio da prova Bora Já era pra eu ter parado de subir É Já parei de subir no meu reloginho Agora 1,300 Ah não É outra subida Curti 1,300 com 12% De média 138 Vamos curtindo Vamos correr Olha o que nos resta Ih Já tá ficando doidão Escadaria Ficamos a 25 quilômetros 3 horas E 40 de prova Faltam mais uns 1,700 Eu acho Pro Primeiro drop bag Vamos curtindo Ali atrás Eu conheci que eu tava Até perdido Já não tô vendo ninguém Ainda tem um tempo O último Foi um maluco ali Do videozinho passado Agora Olha a bandeirinha Ela indica que eu tô no caminho Certo E aí tá tudo bem Vambora Mais uma escadinha A subida pode ser dura Mas sempre vale Coragem Força e fé Vamos nessa Papo Cout Corre doidão Ihhh Aquele momento Pra apreciar a paisagem Se liga aí Agora vamos Ainda faltam 70 quilômetros Criando um banco de imagem Aqui Formidável Simbora Tô a 2.242 metros Quase chegando no pico Acho que é 2.400 Que é o ponto mais alto Então tem um piquinho a mais Talvez seja Alguma pedra Que seja encoberta Aí pela nuvem Olha aí pra cima Só vamos Ihhh É Esfriou Minha velocidade baixou muito Resolvi Botar o casaco Tava começando a ficar com frio aqui Pegava muitos trechos de pedra Que fica difícil De correr Botar velocidade Então o corpo esquenta menos Pra não passar frio A gente tem que ir jogando com o casaco Outra coisa que eu fiz agora Foi parar um pouco Pra arrancar o esparadrapo do meu pé Tava apertando o meu pé Isso com certeza ia me tirar da prova Se eu não arrancasse esse esparadrapo ali Já tô vendo que vai ter prejuízo amanhã Porque eu tenho ficado muito tempo com ele no pé Mas vamos nessa Faz parte Simbora Quem tá com pressa, né? Quem tá com pressa, né? Curtir essa cachorra Lindo Salvamos Ah Passei ali pelo posto agora há pouco Tem oito pessoas à minha frente Ou seja, eu tô em nono De certa forma entre 70 e 100 Quanto faz, né? Tô em nono Tamo no jogo Mas os três aí na minha frente Eu sei que tamo sem Vamos caçar É, a gente fica doidão E volta Vai curtindo E vamos nessa Daqui a pouco Daqui a pouco eu não pego mais na câmera Faz parte Quem sabe Na linha de chegada Só eu não ligo de novo Só vamos E passei a mão Toma uma magrinha dessa aqui Você acha que essa água é suja? Enxergar rápido aqui Acabei de passar ali no Primeiro drop bag Pra que eu falo desse próximo Pra cá Primeiros 30 km A gente tinha alguma coisa, né? A bandeirinha Tamo no caminho certo Seguimos Cheio de ânimo Ainda bem, né, cara? Falta uns 70 km Não paramos de tempo lá, não É coisa no próximo 20 km Aqui é no 54 Próximo drop bag Ia Tomei um cafezão ali No pó na meia Fantástico Tamo nessa Valeu Beijinho Até mais Balança, mas não cai Ela balança, mas não cai Bora doido Galera fazendo passeio do trekking Vale, viu? Suave Na caminhada Curtindo o visor Pena que hoje o dia Tá Tá nublado Tá fresquinho Mas perde a paisagem Simbora Quiser aproveitar a paisagem Bora pro 100 É, é É bom Pula na piscina Tá quentinho Bora Para mais loucuras Continue me seguindo Numa outra maratona E doido Você tinha curiosidade Pra saber como é que é Correr A 2.215 metros Do nível do mar É mais ou menos assim No meio das nuvens Cheio de pedra Que é difícil de correr Mas a gente ainda tem Mais 69 Por aí Quilómetros A gente só corre A gente dá pra correr E curte esse ventinho Essa brisa No rosto Tá gostoso Vambora Aqui dá pra correr E aí Como é que você tá Já cansou desse negócio Ainda faltam 65 quilômetros Então tu relaxa aí E aproveita a vista É um tal de pão e casaco Tira o casaco Mas aprecia essa vista É Eu tô ouvindo ao vivo Treina E se tiver vontade Vem cara Vou te falar que é gostoso Pula que tá quentinho Vamos nessa Desfrute Vou te falar uma parada Vou te falar uma parada Kilômetro 38 6 horas de prova Mais ou menos E eu não vi Uma vaca até agora Au Bora Tá gostoso demais Olha isso Era pra ter pego a corredeira Ali o rio que tá passando aqui embaixo Escuta Muito bonito Pô Esse aqui é fantástico Curti aí E outra Pra não falar que um dia Não tinha lama Que não tem lama Pô Acabei de Descer um escorrega ali De lama Mas muito bom Essa lama Vamos nessa Vai doidão Temos aqui 6 horas e 26 de prova 40 quilômetros 40 quilômetros 630 metros Falta ainda 58 né Aqui não tem exatamente Isso aí Vamos cocô De cavalo Falta Isso aí Tão tranquilo A ideia agora É o próximo Dropback Onde tem a bolsa lá Tem o meu pozinho Tem roupa Até esse momento Estou sendo agraciado Sem chuva Então tá tranquilo A roupa ainda tá confortável Meu tênis não tá me enchendo o saco Então Se der certo Eu vou com a mesma roupa Até o final Talvez no máximo Troque a meio Dá uma limpadinha no pé Vamos nessa Como é que não enche 42 quilômetros 950 metros Tipo com essa subidinha gostosa Aí eu te pergunto Será que eu tô batendo bem? Porque eu tô me achando ótimo Tô excelente Cara Tá bom Quando as coisas estiverem boas Aproveita Curte Porque daqui a pouco vai ficar ruim Essa é uma verdade da ultramaratona É uma verdade da vida Bom demais Aquele abraço Vocês não tão aqui Mas você tá aqui Tá tudo aqui Na natureza Minha filha Minha mãe Irmão Família Todo mundo aqui comigo Coração Cabeça Galera que me segue Galera que deseja boa sorte Manda aquela energia Boa Isso agradece Agradece Muito obrigado meu pai Não permitir estar aqui hoje Vivendo Valeu Porque aliviou Aí a gente corre Vamos Gostaria Gostaria de informar Que eu me equivoquei Não era uma subida De 17% Era uma descida Vambora Curtindo A cachorra Não vai dar pra mostrar Opa Opa Tem um buraquinho Né Só dá pros olhos Não pra câmera Fica o desejo Vem correr 100km na próxima Talvez 70 70 também passe aqui Bora 21 E 9 Não Felizmente Começa E aí Cansou ainda não? Tamo aqui Subindo Naquele lá Que eu não sei Se era subindo Ou descendo 17% Sei lá Tá bom Olha que lugar lindo Tá de sacanagem Pois é E eu passei no posto de controle ali Há pouco Falaram que eu tava em sétimo É No geral Misturando 70 e 100 E quarto No 100 Será que eu quebro Antes de chegar Entre os quatro Ou não Tchan 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 É Você vai ter que segurar a onda aí Mais uns 49 Km Bora Vamos junto Pelo colorido do mapa A gente vai começar a atacar agora O segundo morrão Vamos subir É doidão Curti aí Olha quem tá ali Meu irmão Será que é o terceiro? Ou será? Que é só o sexto Vamos lá Trocar ideia com ele Parou um pouquinho pra descansar Entendendo bem? Como sobe essa pô? Vamos embora Tá bonito Aquela migué pra pegar lá Tô mostrando aquela cachoeira Olha lá Que linda Aquela outra também lá longe Não vai conseguir chegar aí na câmera Mas aquela ali É que eu queria ter mostrado Aquela hora lá atrás Mas não rolou Tem outra ali também Dá pra ver aí Vamos Um pouco Começa a chover A gente não consegue ver mais nada Terminar logo essa prova, né? Só falta 50 Vambora Pra matar a saudade da lama, né? E ele Simbora Delícia o cremes, ó Bora Doido Olha ali, ó Cabota ali Botou a lua na cintura Vou te pegar Bora, meu irmão Bora, meu irmão Bora Voltou Começa Vem no braço Sinto de desapontar Mas ainda falta um monte Porra Não sei o que que é não Me olha Aquele maluco tava na minha frente Ele me olha e acelera, meu irmão Metei o tubo Já era Vamos nessa Aproveitar o visu Não dá pra olhar pro visu Olha aí E eu não sei se você já se ligou Mas viu aí como que muda de terreno Muda de ambiente O tempo todo Interessante, né, cara? Isso traz uma dinâmica diferente Até mesmo quando você tá caminhando Quando corre As escolhas Fatiar a prova fica mais fácil Mudar, né? Galera que é ansiosa Fica entediada fácil Aqui não entedia não, cara Tem sempre que ficar olhando Pra onde é que vai o pé Se dá pra correr Não dá pra correr Olha a bosta A gente desvia E vamos seguindo Curtindo Ai, ai As pernas doendo Torcendo por um plano Pra dar aquele trotezinho Maroto Suave Trote pra queda Ritmo de oito Sai desse ritmo de doze Vamos nessa Valeu O amor voltou O amor voltou Olha o trotezinho pra queda Saindo aqui Au Coisa boa Consegui dar esse trotezinho Por isso que a gente poupa quadríceps na descida Descendo que nem um doido ali Eu ainda ia estar me arrastando aqui Mais do que esse trote paquera Vamos nessa Quando der pra gente correr A gente corre Curtiu a caverninha ali? Era pra ter ligado antes Mas não rolou Isso que eu digo Muda muito E é uma delícia Só vamos Onde é que a gente tá agora? Sei não Mas ainda falta A porra Já subiu 2.930 E tem 9 horas e 13 de prova Delícia Eu acho que em mais umas 7h30 Dando tudo certo É Umas 7 horas e meia Eu chego lá Lindo, né? Não, acho que dá até menos Sabia? Aqui Vou fazendo conta Mas contando que eu dá certo Então vou Tem movimento Que é a melhor coisa que eu faço Vamos nessa Acabei de sair do drop bag ali O maluco tava na minha frente Tava 6 minutos na minha frente E aí? Bom? Tava 6 minutos na minha frente Eu ia até fazer massagem O cara subiu pra fazer massagem Eu falei Sabia de massagem? Massagem nada Vambora Movimento Como eu diria O grande Paulo Mendes Sem pressa e sem pausa Foi apressado? Sei não Bora Quilômetro 69 Aqui no relógio Correndo aqui Vem as fazendinhas Um lugarzinho legal Gostoso Escondido Olha aí Aqui é realmente Pra quem quer esquecer do mundo Faz parte Tipo isso, né? Esse rolé também Que eu tô fazendo Esquecer do mundo Mas dando report Quase aqui de quilômetro em quilômetro Eu vou concentrado na prova ali, né? Gostando energia pra isso Curti O cara ali em cima Falou que faltam 12 Então tá suave Agora onde é que eu vou? Tem que atravessar lá, ó Simbora Vou guardar esse negócio Só dar um tchau pra vocês Valeu Foi bom Até a próxima A gente se vê na linha de chegada Valeu E aí, pessoal? Então Foi isso aí Mais uma prova concluída Agora os 100km Da Tutã Da Transmantiqueiras Ultra Trail Agulhas Negras É, isso aqui é o Tutã Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver